Música Nós estamos muito felizes por esse reconhecimento, pelo trabalho que nós temos tido pelo escritório, pelo crescimento, é muito gratificante. O escritório começou como um escritório familiar e foi se empresariando no decorrer dos anos e hoje nós estamos ampliando para outras áreas, né? O carro-chefe é, do direito do consumidor, pessoa física e hoje nós estamos fazendo parcerias e ampliando para outras áreas, trabalhista, criminal, né? Estamos com vários projetos. Boa tarde a todos, eu queria agradecer a ANSEC pelo reconhecimento de um trabalho que já vem há muitos anos, começou com o meu pai, o professor Silvio Lúcio Gomes, que se destacou sempre por passar para mim, que sou filha dele, a responsabilidade social do advogado no atendimento às pessoas. Eu quero agradecer a minha sócia, a Michele, que está aqui ao meu lado, e toda a equipe do escritório, que sempre colaborou para que a gente pudesse estar nesse crescimento que nós estamos agora, ampliando as áreas. É isso, muito obrigada.